O governador eleito, Romeu Zema, volta ao país nesta semana depois de uma pequena temporada no Reino Unido onde faz um curso na área de gestão e de educação pública na Universidade de Oxford com o plano de escalar o secretariado que comandará o governo de Minas a partir de janeiro Estou aqui em Oxford, num curso sobre educação é muito bom estar aprendendo, faz parte da vida e é isso que todo governante deveria fazer está sempre se aperfeiçoando afinal de contas o mundo muda rápido e nós temos de estar acompanhando O empresário deve concluir a formação de sua equipe até o final de semana e a partir do dia 11 fará reuniões setoriais da equipe de transição do futuro governo com a atual administração A expectativa é de que nos próximos dias seja concluído também o diagnóstico geral sobre a situação financeira de Minas Gerais que vem sendo elaborado pelo grupo de transição Obrigado! Tchau.